Sempre quis apertar o botãozão vermelho em alguma coisa assim. E quando é a hora? Se preocupa não, tô de olho. Você espera só o meu sinal e aí dispara o pulso. Não vão nem saber de onde tomaram. Aliás, já já nós vai derrubar do céu um patrimônio de milhões de edinhos da Kangitá. E como é que você se sente? Explodiu umas coisas, bem que o médico receitou. Palavras docinhas, feito mel. Tô vendo. O quê? Suave na nave. O ruído da cidade, vozes, os cheiros, foi tudo pro caralho. Que delícia, cara. O vento só amplifica. Eu tinha esquecido que o silêncio existe. Apesar de que o cheiro, não. E os coiotes, pô. Difícil não notar. Pensei que fosse o purificador de ar do seu Thornton. Ah, toma no teu cu. Melhor você se concentrar no VA. Abre o zói. Lá vem. De pacífica. Tá bom, te prepara. Um segundinho só. Mais um cadinho. Só vai. Cabum. Eita, carai. Carai, que merda é essa? Mas que fase. Certeiro! Os motores não desligaram. Porra! Eles tão se mandando. Se mandando, carai. A gente tem que ir atrás deles. Aguenta aí. Farnan, o que que tu tá aprontando? É assim que nós faz. Tá perdendo altitude. Pegamos, filho da puta. Fora! Aí tá bom. Depois dessa explosão, não fica no ar nem por um caralho. É uma esposa ou é Sky? Você tá vendo? Aham. V.A. não é identificado. Perdendo altitude. Mitch! Scorpion! Que porra vocês tão fazendo? Acabando com o gerador. Segue eles que eu tô indo já. A bateria deve resolver. Mitch! Scorpion! É a Panan. Vocês não chegam perto do VA. Repito, não se aproximam do VA. Tô a caminho. Acho que vou começar a festa sem você. É a Tancetal. Peraí. Ou melhor, sai daí, carai. Eles provavelmente querem ajudar o sobrevivente. Não tão me ouvindo. O polso tá interferindo. Caralho! Tô com três no radar. Drones? Isso. Se prepara. Estão tentando atrasar nós. Não vamos deixar. Temo que alcançar o Mitch e o Scorpion. Panan, fodeu. Não tá atirando. O meu p***. Deve ter falhado de novo. Eu consigo. Segura aí. Tô acionando o piloto automático. Trazou. Filha da p***. Estão na nossa cola. Mano? Tô sabendo. Essa porra desse circuito. Não abre. Só um segundinho. Perda! Nada não. Tô ótima. Bora lá. Agora funciona. Pelo menos por enquanto. É só temporário. Talvez. Temo. Temo. Tieto. Temo. Tieto. Eu vi. Atrás do monstro. É, menos uma coisa pra se preocupar. Cacete! Panam, o que foi? O Cê tá de bala perdida. Você acha que aguenta? Claro. Eu sobrevivo. Relaxa. Alô, cadê o Cê? Alô, o... Continua transmitindo no canal aberto só pro caso de não terem visto o Cê de primeira. Meu, o que brilha? Tem alguma coisa errada. Você ouviu esses tiros? Vê, alguma coisa aconteceu com eles? Vamos ver. Tô vendo os destroços. Mais nada do Scorpion, nem do Mitch. Parece que já era. Caceta! Vê, conecta com o drone. Vamos vasculhar a área. Nós temos que ver qual é a situação. A gente não vira alvo? Vou ativar o mascaramento. Scanners desligados. Tão cego. Simbora. Tu tem contato visual? Uhum. Vê. Se pegar os Aldecaldo, se estão com o Mitch e o Scorpion, não consigo... Não dá! Eu sei, eu sei. Conectou. Tô no controle. Tô no controle. Se inscreva no canal. 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 Não, pera lá. Eu vou cocer. Eles são gente minha. Panan, eu não queria te contar não, mas tu tá machucada. Espera no carro. Eu vou tentar desativar o lançador. Eu? Tá bom. Mas tô com o riff do Mitch. Vou tentar te dar cobertura. Boa ideia. Simbora. E aí? E aí? E aí? E aí? O que é isso? 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 O que é isso?